A gente optou por eles, acho que por mais, por ter tempo de casa e pela atmosfera do jogo ali, mas se tiver de novo eu vou querer bater porque eu gosto. Eu acho que é amadurecer, o ano passado aconteceu isso aí, o time amadureceu, o time evoluiu, acontecem coisas que lá na frente acabam sendo boas, né? Então a gente tem que ver por esse lado aí, tirar o lado bom, aproveitar para treinar, esse tempo que a gente vai ter para aprimorar e não errar.